Música Ei 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 Avisa pro cenário que eu cheguei, ter Brazilian Waze O nosso no play, colhendo os frutos que eu mesmo plantei Siga ligar, cu tinta dica, só expectativa eu já superei date, oh, ok, rio ou quem, não importa quem rio pois não me limitei Não bater de frente a um dos conselhos do He-Man, só de freestyle Os menor na quebra é free fire, contra o sistema crossfire Tô no modo Jackline, romper do lacre, onipuntline Rob e Saidama, riem com hienas, com flor de havaiana Sinto muita pena, focam som em grana, nem trinta que tomba Esquece que a poesia está além da soma Se quer a responsa, liga, liga, chama New Balance Trap é o embiola Tu não conhece o que faço, e eu não julgo o que tu fez Tu julgou o meu fracasso, por isso hoje conquistei Parem falar que a postura abala, quando em cara de cara Sou pior praga que você não dava nada, conquistando as parada Enquanto sua vida pacata, aí julgando pela capa Somo rio ponta de faca, vaza rala, mete marchando as ataques Vocês se afastam, um dia promessa é parça, nós tamo cortando as asas Surfando e ando arrasa, cortando as emarrada Vocês são tipo a tinha, robes da irmão, metralha Daddy bull, daddy bull, pode vim que hoje o pai tá full Zona sul, scurr, scurr, zona sul Daddy bull, daddy bull, pode vim que hoje o pai tá full Zona sul, ey, ey, ey Ei girl, cê não acha outro igual eu Me dispensou e se fudeu, mundo girou, olha o que aconteceu Ei girl, agora se arrependeu O iludido te iludiu, hoje sua ficha caiu Nunca precisei de nota boa pra provar o quanto eu sou bom Nunca precisei usar coroa pra mostrar que nós domina o dom King flow, king flow, daddy bull King flow, king flow, king flow, daddy bull King flow, king flow, ei, ei, king flow, ei, ei Daddy bull, daddy bull, daddy bull